O Cavalhosa é uma preocupação já antiga do Corpo de Bombeiros, né? Porque já foi constatado, né, há algum tempo atrás, a quantidade de tricas nas estruturas de concreto armado, de infiltração, de ferrugem na ferragem e tudo, né? Então, através do Corpo de Bombeiros, que notificou a Prefeitura, notificou o Estado, o Estado contratou uma empresa de engenharia e essa empresa fez um laudo, um laudo bem pormenorizado, explicando tudo o que estava acontecendo, né? Então, o laudo condenou veementemente a utilização do Cavalhosa, da estrutura de concreto armado aí, em situações para aglomeração de público, né? A população cobra da gente, mas aqui a gente está sempre em contato com o pessoal do governo, a gente tem sido muito bem atendido, graças a Deus. Graças a Deus está aqui a resposta que ficou, deu início e estão nos garantindo que vai dar continuidade. Isso é só provisória para esse ano, mas então a comunidade pode se esperar que a Cavalhosa vai ser aqui com a fé no Espírito Santo. Estão todos convidados, 28, 29 e 30 de maio. Estamos aqui juntos.